Para entender a temática desta pesquisa, vamos fazer duas travessias, uma temporal, do século XXI ao século XIX, e uma geográfica, do Brasil para a Alemanha. Durante o comércio transatlântico de escravizados, cerca de 15 milhões de africanos foram transportados para o Caribe e as Américas. Como resultado deste deslocamento forçado, denominado Primeira Diáspora Africana, o Brasil, depois da Nigéria, é o segundo país com a maior população negra do mundo. Em 1876, alguns africanos e descendentes voltaram a atravessar o Atlântico, não rumo à África, mas rumo à Alemanha, desta vez em forma de retratos fotográficos produzidos pelo alemão Alberto Henschel. As fotografias adquiridas no estúdio de Henschel, no Rio de Janeiro, pelo viajante, também alemão, Alphons Stübbel, foram apresentadas na Alemanha em uma exposição educativa sobre países da América do Sul. Diferente das fotos digitais, que em instantes estão disponíveis em qualquer ponto do planeta, os retratos na segunda metade do século XIX eram objetos que tinham uma materialidade própria, com peso, volume e tamanho específicos. A imagem da pessoa retratada só seria vista do outro lado do Atlântico se viajasse de navio. Retratos de pessoas negras associados à escrita e às pesquisas científicas foram um dos recursos empregados pelo poder colonial para legitimar a racialização hierarquizante de seres humanos. Mostrados como objetos sem nome, sem identidade, sem história, homens e mulheres da afrodiáspora tiveram suas imagens utilizadas como prova de uma suposta inferioridade, que seria melhorada por meio da escravidão. Contrários a essa ideia, e cientes do poder da fotografia, africanos e afrodescendentes fizeram e fazem uso do retrato para revelar faças invisibilizadas de suas identidades. Eu sou Mônica Cardin e realizo essa pesquisa sob a orientação da professora Eloise Costa. Minha inspiração vem da concepção ética africana Ubuntu, que expressa a relação entre indivíduo e sociedade. Eu sou quem sou, porque nós somos. Minha inspiração